Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Nova doença revelada após infarto. Wagner Montes em hospital. Saúde de Wagner Montes já dava sinais de problemas desde o ano passado. No ano passado, o apresentador ficou afastado por cinco meses de suas atividades por conta de uma arritmia cardíaca em um voo. Ele chegou a ficar 48 dias internado e 37 dias no T. Agora a expectativa é se Wagner vai voltar às suas funções na televisão. Ele ficou conhecido no Rio de Janeiro por fazer telejornais mais populares. Um dos bordões de Montes é o famoso escracha. Ele também entoava a famosa dança do capiroto, enquanto narrava crimes no noticioso. Wagner Montes teve infarto em aeroporto enquanto esperava voo para o Rio revelado no final da década de 1970 pelo programa Silvio Santos. Wagner Montes agora está recebendo muitas mensagens de apoio. Após seu coração falhar, o infarto ocorreu quando o apresentador estava no aeroporto esperando o avião que o levaria do estado do Paraná para o Rio de Janeiro. O famoso foi atendido às pressas e internado. Mas no hospital, como mostra um boletim médico divulgado nesse domingo, 18 de novembro, ele adquireu outro problema. Segundo informações do site TV Foco, Wagner Montes está com uma infecção urinária. Isso pode atrasar ainda mais a saída da celebridade do hospital. Deixe seu comentário. Obrigado. 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 Obrigado.